Abertura Bom dia, bom dia, bom dia 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 Bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, bom dia Bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia